Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui aguardando a minha amiga que nós vamos passear juntas estamos indo no Cine Mães que é uma sessão de cinema preparada para ir com o bebê e a minha princesa está ali estou conseguindo ver ela ali pelo espelhinho e ela está ali bem tranquila dormiu, quando eu coloquei ela no carro ela gosta bastante de passear também com uma mamãe e eu espero que vocês gostem de ir com a gente eu não sei bem como é que é, mas parece que é bem legal uma coisa assim que eu sou bem tranquila em relação a sair com a Elisa lógico, tem vezes que ela chora, tem vezes que eu tenho que parar enfim, a prioridade é que ela esteja bem mas eu sou bem tranquila em relação eu sei que tem mães que não saem de casa com o bebê mas claro, cada um tem o seu jeito cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho acho que a nossa forma de maternar tem muito a ver com quem a gente é então, como eu sou mais de sair eu acho que a Elisa se adaptou bem tem vezes que ela chora e tudo eu paro, acalmo ela mas eu vejo que ela gosta bastante de passear ela fica tranquila no carro e eu estou sempre conseguindo ver ela pelo espelhinho então, lógico sempre com todo o cuidado possível mas a gente, de vez em quando, está passeando felizmente eu estou com várias amigas que tiveram bebê agora então, as vezes a gente vai uma na casa da outra conversa um pouco tomamos café juntas então, espero que vocês gostem vem comigo estou aqui com a minha amiga Michele com o bebezinho dela eu vou me levar a vaga estamos se preparando para uma fotinha gente, super legal o ambiente é bem agradável tem trocadora, a iluminação é um pouco mais clara e as crianças se comportaram muito bem eles se comportaram muito bem inclusive Miguel se comportou muito bem oi, príncipe e agora tem uma reuniãozinha aqui no final que as mamães se juntam com seus bebês para conversar um pouco gente, que coisa linda um lugar cheio de mãe, cheio de bebê muito, muito legal vai ter sorteio de brindes adorei, adorei quero ver se eu venho todo mês gente, em casa ela chora quando ela está passeando ela fica super feliz eba passear é legal é legal a gente ver a interação das mamães com os bebês realmente é a fase ter um bebê é uma fase muito linda e a gente vê as mamães se vendo o mesmo momento que a gente é tão linda é tão linda é muito especial eu posso dizer com certeza que eu nunca fui tão feliz estamos passeando com os bebês um pouquinho olha quem está aqui com a mamãe gente o sling é uma coisa que eu considero uma peça essencial assim em choval porque é muito útil e dá para usar já desde a primeira semana então tem várias lojas virtuais vários tecidos esse aqui é aquele que eu ganhei da Hangar Wrap e tem sido assim bem útil mesmo dá para ver que ela gosta que ela fica super confortável e é ótimo porque por exemplo a gente está aqui com outro carrinho porque a minha amiga está com o bebezinho dela então nem todo porta-mala cabe dois então facilita muito mesmo os bebês estão super felizes bem comportados Oi gente nós vamos comemorar o meu aniversário então eu trouxe vocês um pouquinho comigo deixa eu mostrar que linda essa entrada são dadinhos de tapioca e brusquê e para beber a gente pediu os drinks sem álcool e o meu é de amora e do Rafa é de maçã verde bem gostoso bem refrescante muito bom muito mesmo depois eu mostro para vocês os outros pratos o primeiro prato é o creme de funghi eu acho que deve ser bom a cara está boa na verdade eu não sou muito assim de funghi mas faz parte do menu degustação quero falar para vocês também que eu estou super feliz em poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês agora com 33 anos que eu estou fazendo hoje eu vejo assim que provavelmente eu devo estar vivendo a melhor fase da minha vida então muito gratificante assim ter a companhia de vocês agora chegou o prato principal e antes que vocês me perguntem a nossa filhinha está aqui não sei se vai dar para ver ela aqui porque a iluminação aqui não está ajudando mas ela está bem fofinha dormindo aqui do Rafa Mignon com risoto dá um oizinho aí amor e o meu é um peixinho com batata não sei tem um nome bem chique mas eu não sei o que é e para encerrar é um cheesecake de damasco e nozes está com uma cara muito, muito boa espero que vocês tenham gostado desse vlog um super beijo e até meu próximo vídeo tchau 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 tchau